Chico, se o povo quiser fazer uma dança para você, de onde você estiver, você ia gostar, Chico? A arte é o colorido da vida de Norá, que o povo dance. A arte é o colorido da vida de Norá. A arte é o colorido da vida de Norá. A arte é o colorido da vida de Norá. A arte é o colorido da vida de Norá. A arte é o colorido da vida de Norá. A arte é o colorido da vida de Norá. A arte é o colorido da vida de Norá. O que será trabalhar na mediunidade com o evangelho de Jesus? Guai, homem, estou atrasado, geni me aguarda, marcaremos nosso casamento. Já era em tempo, irmão, vá com Deus, irmão. Você está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? O senhor é? O senhor é? O senhor é? Emmanuel. Emmanuel? Posso lhe fazer um relato? Claro, estou aqui para auxiliá-lo. É que quando estou perto do senhor, é que quando estou perto do senhor, eu sinto uma energia tão boa. É como se eu estivesse perto do meu pai e da minha mãe, juntos, num corpo só. O senhor me entende? Claro que eu entendo. Amor, intimidade, companheirismo, carinho e cumplicidade. Perto do senhor eu não me sinto sozinho. Você nunca estará sozinho, Chico. Só depende de você. E o que devo fazer? Você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o evangelho de Jesus? O que é trabalhar na mediunidade com o evangelho de Jesus? Respeitar três pontos básicos. Três pontos básicos? E qual o primeiro? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Tenho condições de realizar a tarefa? Desde que estude, se esforce no bem, com certeza. Então eu aceito. Se os bons espíritos não me abandonarem. Você nunca estará sozinho, Chico. Você será acompanhado por espíritos de luz. Mentores espirituais. André Luiz. Estaremos contigo. Escreveremos por ti. Contaremos contigo. Sustentaremos contigo. Sustentaremos contigo. E nunca estará sozinho. E se eu falhar na disciplina? Irmã cheia. Estaremos contigo. Escreveremos por ti. Escreveremos por ti. Contaremos contigo. Sustentaremos contigo. Sustentaremos a ti. Nunca estará sozinho. E se a jornada for difícil? Meio. 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 Escreveremos por ti. Contaremos contigo. Meio. 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 Sustentaremos contigo. Nos veremos contigo. Tiremos contigo. Contaremos contigo. Sustentaremos a ti. Nunca estarás sozinho. Terei cultura para realizar a tarefa, pouco sei do mundo das letras. Augusto dos Anjos Contaremos contigo Sustentaremos a ti Nunca estarás sozinho Emmanuel E se um amor de um coração feminino me faltar? Maria João de Deus Mãe Estaremos contigo Escreveremos por ti Contaremos contigo Sustentaremos a ti Estaremos contigo Escreveremos por ti Contaremos contigo Sustentaremos a ti Estaremos contigo Escreveremos por ti Contaremos contigo Sustentaremos contigo Sustentaremos a ti Sustentaremos contigo Sustentaremos contigo Sustentaremos contigo Sustentaremos a ti Sustentaremos contigo Sustentaremos contigo Sustentaremos contigo Sustentaremos a ti Sustentaremos contigo Sustentaremos contigo Sustentaremos contigo Sustentaremos contigo Sustentaremos contigo Sustentaremos contigo O médium Chico Xavier acaba de falecer em Uberaba, no Triângulo Mineiro Padrinha, é uma segunda mãe O Chico vem lá comigo e minha mãe Vamos, Chico, vai! Se ela é doce querida, cresce a nós a tua vida Viver nessa vida não dá E a gente só tá vendo uma solução pra isso A sua saída de pé do meu povo A arte é o colorido da vida de Noral Que o povo dance O que é trabalhar na mediunidade do Evangelho de Jesus? É simples Basta respeitar três pontos básicos Três pontos básicos? E qual o primeiro? Amém